Sextou, pessoal! E pra você que quer passar em um concurso, isso não significa nada. Não, no final do dia talvez você dê aí uma relaxada. Vamos então hoje às principais notícias e aquelas dicas rápidas pra você ser aprovado em um concurso público. Se você não me conhece, eu sou o Wagner Fernandes e eu tô aqui pra te ajudar em passar em concurso público. Então tem aqui o canal Próximos Concursos no YouTube, tem o site próximosconcursos.com, tem o Instagram, tem o Facebook, que daí não é Próximos Concursos, é Wagner Fernandes PC, tem Telegram, tem um monte de local que você pode achar informação e pode achar muita coisa aí que eu mando pra você, pra você conseguir ser aprovado mais rápido. Então vamos às nossas dicas do dia. Deixa eu abrir as dicas aqui. Dica número 1, ontem, quinta-feira, às 19h19, como sempre, toda quinta-feira às 19h19, não é óbvio, tivemos uma live que é sobre como vencer o sono e a falta de concentração nos estudos. Um problema recorrente de várias pessoas que eu alinquei ali, coloquei ali várias alternativas, várias ferramentas interessantes. Tenho certeza que vai te ajudar se esse é um problema que você tá enfrentando. Além de dica do dia, o Grã voltou com aquela promoção zona com um milhão de descontos, tô deixando o link aí na descrição pra você verificar os descontos e como é que tá a situação, muito parecida com uma promoção que teve em março. Além disso, se você está iniciando no mundo do concurso público, e eu compartilhei um vídeo com menos de dois minutos sobre uma das coisas mais importantes pra aqueles que estão iniciando, que muita gente perde, se perde no caminho. É um vídeo de menos de dois minutos, você pode dar uma olhadinha, tá aí na descrição. Três dicas, hoje tá bom, né? Vamos então às notícias do dia. Primeiro, a PM do Ceará tá com comissão formada. Esse edital já era pra ter saído em março, mas como todos os editais, por causa de pandemia e tudo mais, tá sendo empurrado um pouquinho. O Unicamp aqui de Campinas tá com várias áreas, vagas pra várias áreas. O edital tá aberto, geralmente tem que ter formação superior. Dá uma olhadinha lá. O Ministério Público de Santa Catarina, pra o cargo de promotor, o concurso foi retomado. As inscrições vão até 11 de maio. E a Prefeitura, vou ter que travar aqui, de Piracanjuba. Goiás saiu o edital com oferta de 94 vagas. Acho que farei certo, Piracanjuba. E o Polícia Civil de São Paulo não é uma notícia quente, quentíssima, mas você que tá estudando, o sindicato tá mostrando que tá se aposentando muita gente, tá com muito cargo vago. Talvez tenhamos mais vagas do que havia sido anunciado, ok? Essas são as principais notícias de hoje. Se tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E se precisar de qualquer ajuda, me chame. Eu sempre falo a minha maior alegria é ver você aprovado, voltando aqui pra gente comemorar junto a sua vaga. Valeu e sucesso!